A gerência de educação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, a SDR de Brusque, entregou para os 28 diretores de escolas públicas que integram a regional os cartões de pagamento do Estado de Santa Catarina, o CEPESC, que tem como principal finalidade atender as necessidades do cotidiano escolar de forma ágil e eficiente. De acordo com o gerente de educação da SDR de Brusque, Rodrigo Cesari, o cartão dará mais autonomia aos diretores e servirá para pequenos reparos, o que poderá evitar problemas maiores nas escolas. Então o CEPESC é o cartão de pagamento do Estado de Santa Catarina. Ele serve, ele veio para dar uma autonomia maior para os diretores, para os gestores das escolas. E esse dinheiro vai ser utilizado para pequenas reformas, dar autonomia para o diretor, para trocar uma fechadura, para trocar uma porta, uma janela, telha, para evitar os grandes problemas. Eu sempre digo que o grande problema só se torna grande porque quando ele era pequeno não foi tomado uma providência. Representando as escolas beneficiadas com o recebimento do cartão de pagamento, o diretor da Escola Oswaldo Reis, do bairro Santa Rita em Brusque, destacou a importância deste projeto piloto para o Estado. Eu penso assim que vem de uma boa hora, de grande valia, uma vez que às vezes a burocracia dos três orçamentos com a verba que vem do PDDE é um pouco mais complicado para agilizar certas situações na escola. E agora com esse cartão, agiliza esse procedimento, principalmente na questão de agilidade da compra do material para melhorar a estrutura da escola. Então nesse sentido, penso que é dessa forma. A partir desta quinta-feira, os valores estarão disponíveis nos cartões para as escolas poderem utilizá-los em até 60 dias. Após o prazo, os valores que não forem utilizados não serão acumulativos. Para o segundo semestre, as unidades de ensino terão os mesmos recursos aplicados, disponíveis automaticamente. Os valores podem chegar até R$ 8 mil por escola, conforme quantidade de alunos. É um cartão que é depositado um valor conforme o número de alunos por escola, todo o estado de Santa Catarina, e varia entre de R$ 2 mil a R$ 8 mil, depende do número de alunos. Então, acima de 500 alunos, o valor total é R$ 8 mil. E vai ser dividido em duas parcelas. A primeira, R$ 4 mil. O valor é depositado hoje, no dia de hoje, no cartão, para os gestores poderem usar. E a segunda parcela, a partir do segundo semestre. Exclusivo para o débito, o cartão substitui os adiantamentos cujas despesas eram feitas por meio de cheques. O valor máximo de gasto por item é de R$ 400. O adiantamento não poderá exceder a R$ 8 mil por ano, para cada unidade administrativa a uma unidade gestora. E cada portador do CIPESC recebeu uma cartilha que orienta a utilização do cartão. Essa é a prioridade, uma das prioridades absolutas desse cartão, entende? É a transparência. Vai ter que ser prestado contas, o canhoto do cartão, para o que foi usado, com fotos, o que foi aplicado. Então, a fiscalização vai acontecer, vai a SDR. Esse ano vai ser feita ainda direto em Florianópolis. O diretor presta a conta, a gente envia para lá. Mas, a partir do ano que vem, é a SDR, a gerência de educação, que vai fazer esse acompanhamento, essa fiscalização. Mas, o governador, que é o máximo de transparência possível. Todo centavo usado tem que ter nota, tem que ter tirado foto, tem que ser muito bem fiscalizado, porque é o nosso dinheiro e ele tem que ser muito bem administrado pelos gestores.